e salve amigos do canal tudo bem com vocês eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica para o nosso virtual DJ galera isso aí vou tirar uma dúvida de mais um inscrito do nosso canal o nome é o canal do André é isso aí galerinha olha aí ó porque o virtual não carrega muitas vezes o nome certo das músicas beleza parece que está bugado ou às vezes fica sem nome ou troca o nome por outro nome beleza galera isso daí é muito simples pessoal se você faz o download de algumas playlists musicais tipo assim no sua música.com em alguns sites eles não renomeiam o nome da música não deixa no padrão beleza então galerinha neste vídeo vou mostrar para vocês o vídeo que acontece isso nas músicas beleza gosta desse tipo de vídeo já sabe deixa aquele like para o DJ inscreva-se no canal para receber dicas do nosso virtual vamos para o tutorial bom então é isso aí meus amigos estamos aqui com o nosso virtual DJ aberto e eu vou mostrar para vocês pessoal olha aí ó se você tem alguma playlist musical que tem os nomes aqui escrito como track olha aí o que acontece aqui ó ele não vai mostrar o nome correto das músicas beleza olha aí track ó você você teria que pegar uma por uma música e renomear ou então você baixar para você comprar música o que acontece as músicas vem tudo no padrão já então meu amigo André dependendo do site que você for fazer o download de algumas músicas você tem que prestar atenção nesses quesitos do cantor se tem nome da música compositor entendeu porque tem sites que a galera só ou para as músicas lá de qualquer jeito beleza beleza então eu aconselho você quando fizer o download de alguma música pegar o link da música correta ok ou você vai no bitport lá você compra a música beleza que vem tudo certinho padronizado com os compositor com os cantores entendeu tá bom com os artistas né ou então uma outra alternativa para fazer o download você vai no Spotify galera você pega o link da música via Spotify e lá sim lá para subir as músicas a galera tem que fazer tudo padronizado tudo certinho senão a música também não entra lá no Spotify beleza então o mais aconselhável que se você faz o download algumas músicas você fazer o download via Spotify você copia o link da música e vai no seu gerenciador de download e faça o download da música que aí sim vem com o nome do do cantor compositor tudo certinho beleza pessoal porque se baixar em outro sites a galera possa de qualquer jeito a música beleza e baixa a qualidade também galera eu vou abrir aqui a pastinha aqui mostrar para vocês aqui galera olha aí ó essa música aqui ó track 1 tem muitas músicas aqui ó faixa 6 entendeu artista desconhecido não tem artista tem muitas músicas aí ó e aqui é uma pastinha de flashback aqui galera aqui galera anos 70 e aí veio algumas músicas veio assim vamos colocar esse mega mix aqui vamos ver galera tá vendo aqui embaixo tá faltando um artista galera da música beleza vamos colocar outra música aqui ó olha aí agora sim apareceu o nome do cantor tudo certinho o artista né só que aqui o nome da música já não apareceu galera ó apareceu o nome do artista e o nome da música aí sim galera ó aí olha aí galera beleza pessoal ali tem umas que tá bem corretinho então é isso daí galera ou você vai fazer o download das músicas e vai chegar aqui galera e pesquisar o nome da música certinho e você mesmo vai ter que vir na propriedade da música tá bom e você vai ter que classificar isso aqui tudo e vai ter que trocar esse nome música por música tá bom que tiver desse jeito aí tá certo aí você vai ter que trocar o nome nome da música colocar o nome correto e aí sim ela vai aparecer para você aqui tudo certinho que nem essa daqui beleza falei aí sim tá vendo a galerinha então esse daí foi o vídeo espero ter ajudado o canal do André beleza com mais essa dica para o nosso virtual DJ tá certo se você gosta esse tipo de vídeo já sabe deixa aquele like por DJ inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso virtual até o próximo vídeo tchau pessoal E aí